Conseguiram captar? Então, nessa mudança, meio que burocratizou para essas pessoas incapazes receberem doação. Agora, se elas estão curateladas, elas dependem de um alvará judicial para isso. Foi pensado? Provavelmente não. Provavelmente não viram esses reflexos, mas é o que está expresso hoje no conjunto do Código. A gente tem que tomar um outro cuidado. Quando a gente pega o Estatuto da Pessoa com Deficiência, está lá no edital de vocês que cai o Estatuto da Pessoa com Deficiência, vocês pegam lá o artigo 83, aí vai dizer lá o artigo 83, que é considerado preconceito serviços notariais de registro negarem realizar qualquer ato em decorrência da deficiência. A gente tem que tomar um certo cuidado com esse artigo. Ele está certo? Está. Mas é que assim, qual que foi a lógica desse artigo? A gente não pode negar fazer uma escritura porque a pessoa tem deficiência. De fato, esse é preconceito. Porque pela nova regra, deficiência e incapacidade não estão mais atrelados. Contudo, vai aplicar a regra geral? Se a pessoa não tem discernimento, seja portadora de deficiência ou não, ela não pode praticar o ato. Mas aí não é porque ela tem deficiência, é porque, como qualquer outra pessoa que não consiga se manifestar, o ato não pode ser praticado. Então, a gente tem que ter essas interpretações aí mais cuidadosas sobre esses artigos. Quanto ao imóvel, a gente não tem requisitos muito além dos que estão na legislação federal quanto ao que fazer sobre imóvel. Então, segue lá a 7433, seu regulamento, sobre a questão das confrontações, se for urbano e tiver a localização da matrícula, dispensa, isso nada demais. O que eu vejo que eles costumam cobrar, e aí vocês deem uma olhadinha, é na lei do ITR. Porque eles costumam cobrar questões relativas ao ITR nessas escrituras. Por exemplo, na prática a gente não vê muito, a gente não lembra, mas na lei do ITR diz que a certidão negativa ou a comprovação dos últimos cinco anos de irregularidade pode ser dispensada por mera declaração quando for abaixo de 200 hectares. Isso está lá na lei do ITR. É só, a gente não tem muito hábito de lembrar disso na prática. Que em Santa Catarina vocês vão achar poucos lugares com imóveis acima de 200 hectares. que é um estado pequeno, as propriedades são pequenas. Pega ali a serra, talvez tenha alguma coisa maior. Mas então, deem uma olhadinha na própria lei do ITR, que às vezes tem algumas circunstâncias interessantes, importantes para vocês também. Questão de constar a matrícula, matrícula atualizada, certidão de ônus e ações. Tem estados que já regulamentaram aquela questão de se a certidão de ações foi eliminada ou não, se fica só de ônus ou não. Aqui não normatizaram nada ainda. Continuam as três certidões. A matrícula, certidão de interior e teor, mais certidão de ônus, mais certidão de ações. A gente não teve alteração nessa parte do código que solicita esses documentos relativamente ao imóvel. Inscrição municipal, isso tudo que já consta em outras normas. Quanto ao negócio, a gente tem que ter os detalhes de cada negócio, expressa, tudo mais bonitinho, normal. O que a gente tem no nosso código de normas? Tem que ter, obrigatoriamente, a forma de pagamento. E quando eu falo que a forma de pagamento, não é necessariamente, ah, foi à vista ou a prazo. É de que forma foi entregue esse pagamento. Se foi dinheiro, se foi cheque, se foi depósito, seja lá o que for. Então, isso a gente tem que constar nas escrituras aqui de Santa Catarina. Se foi cheque, tem que constar os dados do cheque. A gente não tem, logicamente, a obrigatoriedade de constar cláusula resolutiva se foi parcelado. Vocês têm que lembrar sempre que quando o pagamento é parcelado, ele pode ser prosoluto ou prosolvendo. Quando é prosolvendo, o não pagamento dissolve o negócio, resolve o negócio. E aí a gente tem, normalmente, a cláusula resolutiva. Certo? Então, em caso de não pagamento, sendo prosolvendo, dissolve. Já era o negócio. Na prosoluto, a gente não tem cláusula resolutiva. E aí, é uma opção a gente constar a escritura alguma ou outra. Na prosoluto, se a pessoa não paga, a gente não vai resolver a escritura. A pessoa vai lá e cobra, normalmente, numa ação de cobrança. Ou, pode usar a própria escritura pública, título executivo, vai direto para a execução. É, quiser protestar a escritura, enfim. Faz o que bem entender para cobrar. Mas o negócio permanece. Tá? Algumas situações, as partes preferem prosoluto. Tá? Porque o comprador não pode ter nada pendente, resolutivo e tudo mais. Então, cláusula resolutiva, normalmente, fica aqui no âmbito da prosolvendo. Nós podemos constar prosoluto. E aí, consta ali no... Pelo nosso código de normas, a forma de pagamento, as datas, bonitinho. E tá tudo certo. O silêncio é o mal, de elas? É que assim, pelo... A questão é de no silêncio, né? Pelo código civil, a cláusula resolutiva depende de condição expressa. A gente não teria uma cláusula resolutiva etácita. A resolução se dá automaticamente ou não? Não. Não se resolve automaticamente. Até porque, por exemplo, ele fez a escritura, cláusula resolutiva, foi lá e registrou. Não basta você ir lá falar pro registrador ou. Ele não pagou. Tá? A gente tem que tomar um certo cuidado. Se a gente pega a lei de loteamento, tem um procedimento próprio. Quando a pessoa, lá no compromisso, de compra e venda do lote, não pagar, o loteador pode notificar pelo registro móvel, isso tudo bonitinho. Né? Se a gente pega ali na ação fiduciária, tem um procedimento próprio pelo registro móvel, que o registrador notifica, bonitinho. Como regra geral, isso não existe. Só nesses procedimentos especiais. Então, vai depender de, judicialmente, reclamar a resolução do negócio. Né? Mas a questão é, é que em uma ou em outra, né? O que que eu vou pedir judicialmente? Ah, se tinha cláusula resolutiva, eu quero o imóvel de volta. Né? Ah, não tinha cláusula resolutiva, eu quero dinheiro. Então, somente. Não posso pedir mais do que eu tenho direito. Certo? Aqui nos negócios, é bom a gente lembrar das cláusulas especiais que a gente tem no nosso código. Cada tipo de negócio tem cláusulas especiais. Algumas que estão caindo em algumas provas, quem fez a prova ali do Rio Grande do Sul viu que tinha duas cláusulas especiais, uma da compra e venda e uma da doação, né? E que a gente pode constar aqui na escritura pública. Por exemplo, na compra e venda, a questão da retrovenda, né? E o direito de preferência, é bom vocês darem uma tentada, tá? Que é possível a gente colocar aqui na escritura pública. A retrovenda é aquele direito de você querer desfazer o negócio e pegar de volta o imóvel que você vendeu. Você vende de volta compulsoriamente. O direito de preferência, né? Caso o comprador queira revender adiante, ele tem que te oferecer antes. Isso pode constar na escritura também. Pergunta lá do Rio Grande do Sul, se não me engano, qual que era o objeto de averbação. No Rio Grande do Sul era a retrovenda. A preferência não se averbava. Certo?